Aumenta o som Não vou cantar não Na nossa época né Vamos lá, é mais ou menos Talvez não seja na época das criancinhas aqui Vamos lá uma música, mais alto Deninha Bom dia Bom dia, começa agora ao vivo aqui pela sua TV Ponta Verde O nosso Tudo de Bom E por que a gente tem convidadas especiais aqui hoje Olha a Júlia e a Júlia, são duas Júlias Porque hoje a gente vai dar o start Apertar o play pra nossa semana das crianças Com programação especial aqui no Tudo de Bom E aí quando tem criança a gente já tá aqui comendo pipoca Eu e essa Júlia aqui Porque essa Júlia aqui diz que não gosta de pipoca de leitininho né Ela não gosta de pipoca de leitininho E agora a Julinha daqui tá minha companheira comendo pipoca Aí eu quero agradecer a Andréia do Pipocas Gourmet Muito obrigada Andréia por ter mandado a pipoca pra gente Tá gostosa Júlia? Pipoca? Tá Ela fez boca cheia A gente não fala né Júlia Tá comendo, a outra que não gosta tá comendo também E aí Pra conversar também comigo Nesse programa de segunda-feira A gente trouxe duas arquitetas bem bacanas Porque falar de decoração é super legal Agora falar também de decoração corporativa Que às vezes as pessoas acham que não precisa né Decorar o escritório ou alguma coisa assim Mas é bem legal né Anete? Fala aí no microfone Inclusive aqui já é uma demonstração né Elas estão se sentindo tão à vontade O estúdio tá preparado de uma forma aconchegante Que os convidados se sentem tão à vontade Parece estar em casa É verdade A gente já vê a importância dessa disposição de mobiliário, de objetos Pra que envolva e tenha realmente, aconteça realmente com o objetivo que é destinado ao programa né Então assim, elas estão se sentindo à vontade Apesar de toda essa iluminação que precisa Mas os outros elementos envolveram pra que proporcionasse tudo isso né Que a gente se sentisse em casa E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Tudo de Bom Daqui a pouquinho com elas Vocês trouxeram bastante foto também pra gente poder mostrar pro pessoal de casa né E sejam bem vindas viu meninas Olha, agora nesse programa A gente vai falar aqui um pouquinho sobre um programa de autoliderança da Fundação Estudar Está com inscrições abertas em Arapiraca Mais informações agora com a nossa repórter Italine Marques Bom dia Italine Oi Áurea, bom dia pra você, pra todos que nos assistem Olha o programa Liderança na Prática 16 Horas Tem foco em universitários e recém formados Que querem ter uma carreira de sucesso Isso independe da área Pode ser gente da área da saúde, de humanas ou de exatas Quem tá aqui comigo é Júlia Buquerque Que é estudante de ciência da computação E uma das organizadoras do evento Bom dia Júlia Explica pra gente por favor como vai funcionar esse projeto É o seguinte O Liderança na Prática 16 Horas é um curso da Fundação Estudar Que vai acontecer em dois módulos O primeiro módulo dia 28 de outubro esse mês E o segundo dia 9 de dezembro E existe um salto de um mês e pouco pra pessoa colocar o projeto Que tava no papel em prática Ele vai receber mentoria no primeiro módulo E depois retorna com os erros e os acertos que teve durante a execução No segundo módulo E esse curso é uma mentoria, né? Autoconhecimento, você trabalhar sua liderança O seu protagonismo pra colocar um projeto em prática E você vai ter mentoria nos dois módulos, né? E vai ter esse salto de um mês e pouco pra você colocar em prática esse projeto, né? Quem vai tá orientando, né? Ministrando esse projeto? Quem vão ser os professores lá? Pode passar? Seguinte, vão ser facilitadores treinados pela Fundação Estudar São pessoas que vão tá no dia nos dois módulos Pessoas que foram treinadas oficialmente pela Fundação Estudar E vai ter ainda um convidado especial Tanto no primeiro módulo quanto no segundo E esse convidado é surpresa A pessoa vai meio que ter uma inspiração por esse convidado especial Que é a pessoa que referência na área do que faz E ele vai tá lá pra inspirar as pessoas Além de ter a mentoria dos facilitadores treinados, né? Como faz pra participar? A gente tava conversando antes, você falou que tem um valor Mas tem algumas pessoas que vão poder participar de graça, é isso? É, o seguinte Tem um preço, um valor, né? De 180 reais que você pode dividir até três vezes E que a gente na verdade já tá no terceiro lote Então por isso já tá nesse valor Mas além disso tem uma isenção Que você pode entrar no link de inscrição Tem no mesmo link A opção de você participar de um processo seletivo Que a Fundação Estudar pode selecionar você ou não Você vai ter que gravar um vídeo E vai participar desse processo pra você ser isento ou não E aí você pode participar do curso gratuitamente Se eles selecionarem você, você pode participar Como faz pra se inscrever? Pagando o valor mesmo Você pode entrar, acessar lá no Facebook E tem o nosso evento no Facebook Liderança na Prática 16 horas Arapiraca Pode colocar esse nome lá que você vai encontrar o evento E nesse evento tem a descrição do curso Tem explicando melhor como é que funciona Como é que vai ser o módulo E tem um link lá de inscrição Então você já pode acessar É um link um pouco longo Então por isso é interessante que você vá na página do evento Que você olha a descrição Que tem um link de inscrição Você acessa e pode se inscrever Perfeito, muito obrigada Júlia Pela participação aqui no Tudo de Bom Olha, se você tiver outras dúvidas Você pode tirá-las pelo telefone 829-8833-253 Eu vou repetir 829-8833-253 Aória Obrigada Italine Olha, gente Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui Tem um pessoal aqui na live comentando do Facebook A Júlia Essa Júlia aqui Estão saindo de cena Espera aí, volta pra cá Júlia, chega meu pai É filha da Rafaela Que trabalha aqui no marketing da TV.v Nas redes sociais Essa Júlia aqui É sobrinha da Marcele Que é a nossa estagiária do Tudo de Bom A gente não foi buscar crianças fora A gente trouxe crianças Filhos de funcionários mesmo Porque fica mais fácil a liberação de imagem Porque tem que autorizar a liberação de imagem Porque são crianças, tá bom? Então explicando por que só estão elas duas E por que são elas duas A gente faz as coisas com muito carinho Com muito amor Mas também com muita responsabilidade, tá? Então agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial E na volta tem muito mais Tudo de Bom Não sai daí que a gente volta já já Ser criança é bom Porque a gente pode brincar E aí Porque a gente vai pra um rápido intervalo comercial